Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Adorant, é o seguinte, rapaziada, mano, hoje eu vou mostrar, mano, o Inís, o Inís Mostrável, mano, é aqui, Jacqui, que é, é por aqui? Mano, é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou espionar o GTR do Renato, depois de envelopado, mano, é isso mesmo, o Coronado, ele tá fazendo uma série, trolando o GTR do Renato, plotando ele de rosa, tá ligado? Só que ele ainda não acabou e o Renato não sabe disso, o Coronado, mano, ele me contou que ia fazer isso, tava falando, mano, que tava plotando de rosa, que tava ficando muito massa, muito engraçado, e que que eu vou fazer, velho? Eu vou chegar lá na empresa do Coronado e vou mostrar tudo pra vocês, antes de todo mundo, tá ligado? Eu quero, tipo, mano, eu vou espionar o carro, se ele tá pronto ou se ele tá quase pronto, eu vou mostrar, mano, como que o GTR tá rosa, tá ligado? E vou postar pra vocês, e, mano, tomara que vocês deixem muito like nesse vídeo, de verdade, porque o Coronado, mano, tá plotando o carro todo, imagina, Gui, não, não, eu, tipo, imagina, você plotar um carro inteiro. Ele tá gastando dinheiro pra plotar, ele tá gravando os vídeos, você vai postar antes que ele, mostra antes de tudo, ele vai ficar com uma cara de bosta. É tipo Yau, né? Amor, ladrão do Montero 2, safado. Mano, vocês acham que o GTR deve ter ficado massa ou não, tá ligado? Eu tô muito curioso pra saber. Eu vi, mano, uma foto só do Capu, meio que envelopado, que eu acho que foi uma das primeiras peças que ele envelopou, eu vi no canal dele. Vi que ele postou um vídeo hoje também. Ó, quer ver? Eu vou clicar aqui no Coronado. Olha aqui, mano, se liga nesse vídeo que ele acabou de postar, ó. Ele postou e tá postando fazendo. Então, ele não, ele tá postando fazendo, tipo, olha aqui, mano. Tá, tipo, preto com rosa. Vamos ver o vídeo dele rapidinho pra ver como que tá. Aí, ó. Mano, tá meio preto com rosa. Eu vou... Nossa, mano. Tá lascado. Tá ficando muito massa, tá ligado? Tá bem rosa mesmo. Isso aqui no som. Mano, só que o que eu vou fazer? Eu vou mostrar mais atualizado. Entendi. Do jeito que tá lá, eu vou postar esse vídeo hoje, Jamie. Se ele postou isso hoje, a gente tá quase terminando. Aham. Tá ligado? Tá quase terminando. Mano, eu já vou... Ó, mano, tô com o meu editor. Tô com o Gui aqui, a gente vai mostrar pra vocês. Ele já vai editar, eu já vou postar daqui a pouco, meu parceiro. Mano. Marcha, Léo. Pera, era que agora... Pode ir? Bora, mano. Bora nessa. Nossa, você tá louco, mano. Eu acho... Que tá completo também. A gente já deve ter completo já. Que o curaco rápido, mano. Que o curaco rápido, mano. Que o curaco rápido. O carro, você acha? É, acho que já tá pronto já. Ou deve estar, tipo, no final dos detalhes. Mano, se tiver pronto, eu vou cascar, mano. Porque vai ser a melhor espionagem que a gente vai fazer na nossa vida. Porque, mano... Eu quero ver a cara quando ele ver que postou o vídeo. Eu também. Você pegou meu avião. Eu já ia gravar. O dia que eu peguei o avião do Gui foi engraçado também, mano. Mano, a empresa do Coronado ali na frente. Fui no barracão dele aqui, do lado aqui, ó. Tá pego. É, barracão do Coronado, mano. Tá pego. Tá pedidinho, hein? Nossa, vixe Maria. Mano, é bem ali na frente, ó. Mano, eu acho que eu vou deixar o carro aqui. Para bem longe, para aqui, ó. Vou parar aqui embaixo. Aí, eu vou parar aqui, mano. Eu vou correr de lado de a pé. Ah, mano? Bora, bora. Fechei. Mano, a gente tem dois jeitos de fazer isso aqui, rapaziada. Mano, tô com medo dele ver a gente. Tô aqui atrás do posto. Mano, a gente tem dois jeitos de fazer isso, rapaziada. Do jeito, cumprimentando o Coronado, entrando com a câmera baixada e mostrando, tá ligado? Tem esse jeito. E também tem o jeito, espionagem full. Eu acho que espionagem, assim, bem no cantinho. Tipo, full. Tipo, a gente vem pelo mato, mano, pular ali. Ficar ali, mano, mostrando de assim, tá ligado? Ou dar uma de João Bobo. Ou uma de João Bobo. O que você acha? De você ficar ali no cantinho, espionando. E eu fui lá com uma ideia dele pra, mano, eu desbaratinar e ele nem entender, tá ligado? Que vocês podem estar espionando. Pode ser. E eu fui lá com uma ideia. Pode ser. Pode ser também. O que? De vocês chegarem e eu sentar no sofá aqui, ó. E ficar com a câmera aqui, sai de boa. Pode ser também? Mano, vamos ver como tá o ambiente? Vamos lá. Bora. Rapaziada do céu. Que vidião, mano. Mano, acho que eu vou por ali, hein. Quanto com medo... A cor rosa é a cor final? Mano, eu acho que não. Mano, eu acho que o Coronado tá trolando o Renato, tá ligado? Eu acho que não é a cor final. Mano, tamo chegando já. Mano, tamo aqui por baixo. Vai, velho. Vai, velho. Hoje eu tô... O Coronado tá aí? Tá aí? Deixa eu perguntar. O GTR do Renato aí? Não é o Renato ali não, né? Não é o Coronado? Mano, é o seguinte. Eu quero ver... A cor do carro. A cor do carro do jeito que tá. Antes de... De postar. Ah, tô ligado. Eu quero espionar o bagulho. Como que tá o carro? Cara, tá pronto já. Tá pronto? Tá pronto! Tá pronto, rapaziada. Deixa eu ver. Tá pronto já. Cadê o carro? Tá gravando lá. Tá gravando? Eu tô lá? É, ó. Vamos chegar esbaratinadinho, mano. É, mano. Vai ser melhor porque aqui tá cheio de carro também. É, não dá pra ver, ó. É, mano. Eu acho que o certo é você gravar e soltar antes mesmo. É, isso que eu vou fazer. Eu vou... Mano, eu vou editar agora. O Demi vai editar e já vou postar. É, tem uma live pra caminhar. É. Vamos, vamos. É, vai ter que entrar. Vai ter que entrar. A câmera podia entrar. Jane, segura. Segura a câmera aí. Eu vou gravar com o celular também, rapaziada. Uma coisa assim, ó. Mano, olha o carro, mano. Eu vou tentar puxar um zoom aqui no celular. Mano, olha lá, mano. Nossa, mano do céu. Olha isso. Mano do céu. Ficou nervoso, meu parceiro. Ficou nervoso, mano. Ficou muito, mano. Ô, coronado, ele tá terminando. Mano, ele tá terminando de envelopar ali, ó, os cantinhos, ó. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Mano, o GTR. Completamente rosa, tá ligado? Eu acho que ele vai fazer alguma coisa nas rodas. Tenho certeza. Ele não vai deixar preta as rodas. O quê? Eu acho que ele vai fazer alguma coisa na roda. Ele não vai deixar preta as rodas. Mano, será? Mano, mas tá tão louco desse jeito, velho. Olha isso. Mano, olha só do jeito que parece o GTR, mano. Ele tá fazendo os cantinhos ali, ó. Vou tentar puxar uma mãozinha, ó. Tá fazendo os acabamentos. Mano, que louco, velho. Mano, fica ligeirinho, se ele olhar pra cá. Rapaziada, eu queria chegar. Vai ver. Vamos mostrar, tá ligado? Vai chegar um... Só se você quiser trocar uma ideia. Uma ideia, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um store pra ver qual que vai ser a receita. Ou não faz pra entender. Mano, eu não sei o que eu faço. Eu falo... Tipo, dá pra fazer. Mano, a gente já mostrou como eu tô pro carro. Já esperou. Já deu bom. NoiPeg vai embora. Tipo, noiPeg vai embora. Ou vai lá. Mano, eu não queria ir lá, mano. Tipo, eu vi o carro de perto. Eu quero ver o carro. De longe assim, não dá pra ter um... Total real. Não, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Mano do céu. O carro tá nervoso, meu parceiro. Esqueça tudo. Mano, de verdade, mano. O GTR ficou muito lindo. Rosa, mano. Rosa é uma das minhas cores preferidas. Eu amo rosa, tá ligado? Tipo, mano. Ficou muito massa, velho. Muito massa. Você tá maluco. O bagulho ficou chave. O Coronado tá lá terminando o envelope. Mano, ele tá fazendo todos os acabamentinhos, ó. Tá vendo? Eu não sei o que eu faço, mano. Eu não posso andar. O que isso não pode estragar seu plano? Você vai botar o tempo aí. Pô, mano. O foda é que não dá pra sair daqui. Não dá. Mano, tipo, o foda é que não dá pra sair daqui, tá ligado? Não dá pra ir pra ali, porque daí... Mano, só se não for lá, não dá pra ir pro Getúlio correndo. Tá ligado? Tá bem? É porque se a gente for correndo e ele vier, ele ainda vai ter que dar a chata. Não vai falar com o Getúlio. Ah, vai. Aí vai acreditar. Vai cair certinho também. Mas acho que ele não vai desconfiar que não é bem aqui pra filmar o GTR. Ah, velho. Olha, tá maluco. Olha, tá passando paninho do GTR, mano. Vou fazer o seguinte, pra não desconfiar de nada. Gui, vai lá com o meu celular, pai. Eu vou ficar aqui, mano. Eu vou ficar aqui. Vai lá. Chega normal, como se eu tiver chegado, tá ligado? Eu vou ficar aqui, mano. Vai lá. Eu não vou, mano. Mano, eu não vou, afaziada. Não tem como eu ir. Porque, mano, eu vou conseguir, tipo, as melhores imagens pra vocês do GTR. Mas eu não quero que o Coronado desconfie. Porque eu quero que ele não associe a me ver com o vídeo no meu canal. Eu quero que na hora que ele vê o vídeo no meu canal, ele fala... Como que você fez isso? Tá ligado? Eu quero essa, essa reação, tá ligado? Eu quero, mano, desse jeito. Mano, vamos ver se ele foi lá. E aí, nego, tranquilo? Mano, o Léo tá louco te caçando, pai. Por quê? Porque eu acho que ele vai querer... É que eu tenho que terminar hoje. Mas esse carro é tipo, eu acho que ele tá ficando um bagulho com o Renato, tá brigado com o Renato, sei lá. É que eu tenho que terminar esse carro que eu vou mostrar com o Renato amanhã. Ah, velho, chatão, velho. Agora você já viu. Não, mas eu não vou contar nada. Faz o seguinte, ó. Eu só vim aqui pegar a fronteira do meu Golfo, que eu vou vender o carro. Ah, você deixou aí. Ih, mano, na moral, pô. Ih, como você fez em tudo, pô, mano? Tudo. Tá vendo desmarcar a mente. Acabou já, só tô limpando, tá ligado? Na moral, mano. Já era. Mano, que massa. O... Mano, o favorito lá fazendo todo o acabamento com o Coronado. O Gui tá conversando com o Coronado. Até nos parafusinhos você fez, como que você conseguiu? Ficou bonita, hein, Prima? Na moral, tomou cuidado, mano. Põe esse carro aqui, senão... Ah, não, é, não, é. Vai querer... Tá a galera, tipo, querendo ver já, tipo... Tipo, eu tô gostando do vídeo no canal, e a galera vem tudo tirar a porta, tá ligado? Eu não quero que vaza antes do Renato. É que você tá postando antes de terminar, tá ligado? Isso que eu tinha. É, tô postando uns spoilers, tá ligado? E agora vai ser a cor nova, já. Mano, de verdade, que bagulho louco, véi. Aí, Gui, mostra pra gente, Gui, é isso. Boa, Gui. Massa, véi. Mano, nem, nem... Não tá nem... Tá boiando, mano. Não, 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 não. Ó o Gui, mano. O Gui deve tá mostrando tudo pra nós. Boa, Gui. Boa, Gui. Caralho, Gui, mano. Vai ser muito bom esse vídeo, véi. Deixa o like, deixa o... Não vai falar pros moleques, não. Não, 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 não. Porque os moleques eu acho que nem sabem o que tá rosa, tá ligado? Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Não, porque... Tipo... Ah, você já viu o barão falar? Tipo, eu bloqueei todos os moleques dos vídeos. Pra ninguém ver. Eu vi que você tava fazendo. Pra ninguém ver, tá ligado? Eu tenho aquela conta lá. Que eu entro pra poder ver a notificação. Eita, eu fiz um barulho. Ah, eu quero saber. Ninguém viado, ninguém sabe, velho. Deixa eu ver, eu vou lá pegar agora a minha conta aí. Mas ficou legal, pai. Namoral, hoje mesmo. Gostei, mano. Dez. Tchau, bebê. Eu vou partir nessa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois nós já vamos lá. Beijo. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Oh, Jesus. Oh, que filho. Vem aqui, vem aqui. Deu bom? Ele falou assim. Oh, por favor, não conta pros moleques não. Eu bloqueei todo mundo pra ninguém ver o bagulho. Eu falei, ó, toma cuidado. Tá, galera, querendo ver, mano. Você gravou? Mano, eu gravei na cara dele. Tava assim, ó. Ele tava aqui, ó. Assim, ó. Ele tava, eu gravei bonitinho. Deixa eu ver. Pega aí, que eu não tenho a sua senha aí, ó. Na galerinha. Aqui. Mano, aqui. Eu cheguei desbaratinado. Mano, tô tremendo. Ó, acho que ele desbaratinadinho tinha o passado. Olha, que eu fiquei até de ponta cabeça. Ó. Nossa. Caramba. Gui do céu, essa imagem que tá no vídeo? Ó, se liga. Vai querer... Eu vou entrar na frente do carro. Se liga, ó. Nossa. Caralho. Imagem pica, hein. Na moral, coloca assim, mas... Caramba, Gui, você foi o cara. Mano, sabe o que é? Isso, sabe o que é? Mano, de verdade, ele não vai desconfiar nada quando ele ver o vídeo no meu canal. Não vai. Ele vai dar uma cara, tipo assim... Que tava gravando. Que? Quando ele que me gravou? Porque se ele me ver, e ele ver no meu canal, ele fala... Ah, aquele dia você gravou. Paião, paião. Paião, paião. Mas, mano, na cabeça dele vai fazer... Tipo, ele não vai entender. É, porque... Porque como que eu postei um vídeo no meu canal sem ver o cara? Sem ele ver. Sem eu, tá aqui. Você tá gravando. Isso. Eu tava gravando. Idiota, nem você no meu canal. Burra, não foi eu. Entendeu, rapaziada? É essa a reação que eu quero, mano. Eu quero, tipo assim, mano, ele não entendendo nada. Eu vou postar a cor nova do GTR do Renato no meu canal. E, mano, ele não vai ter nem visto gravando esse vídeo. É mesmo. E o mais legal, mano, é que ele não pode fazer nada. Porque eu sou o patrão dele. Ele não pode me demitir. É verdade. É, o Matuê pra aqui, ó. O Roberto Carlos vai estar ali, ó. Dia 2 de junho. Chama. Ah, melhor que o Matuê. Esqueça tudo, troca. Caramba, mano. Tá de coronado. Gastou mó grana no papel. Ui, ele fez tão bonitinho. Fez. Nos parafusos. Tá recortadinho, bonitinho. Léo, nossa, ele vai ficar bravo com você, hein, pai. Ah, que laço. Ele gastou a grana ali, hein. Bora, meu parceiro. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, então, deixa muito like, mano. Se você gostou da nova cor do GTR e do Renato. Mano, deixa o likezão, demorou? É isso. Valeu, falou e fui.